E meus amigos, mano, hoje começando mais um vídeozão pra vocês aqui, mano, no canal desse cachorrinho mais lindo que tá com o seu nome, gente. Mano, hoje eu vou mostrar o nosso novo filho, né amor? Nosso filho. A nossa bebezinha aqui pros meus amigos aqui de casa, rapaziada. Acabei de trazer esse cachorrinho do pet shop e já tô vendo a rapaziada aqui, ó. Vamos na linha lá, amor. Cuidado com essa Mona Lisa, se a Mona Lisa ver esse pedacinho de carninha... Já era, amor. Não, já era. Vem, deixa eu parar ali do lado. Gente, vocês não sabem o que eu tenho aqui dentro desse carro. Não, eu sei, eu tô vendo uma pipa, eu sou tonto. Mas... Hã? Verdade? É, isso é mesmo. Vem cá ver uma coisa. Cala sua boca. Vem cá, perdoca, eu tenho balinha, deixa eu ver que balinha que tem aí. Mano, olha isso aqui. Caraca, mano. Ai, bonitinho. O Speeds, dá na mão da Mona Lisa, você vê o que ela faz. Ah, não, eu vi o... Eu vi o... O Jay segurando, eu falei, tira essa Mona Lisa e pega... Já não ia pegar na mão, já não ia pegar na mão, velho, mano. Essa aqui ficou agora? Ficou agora? Aham, novinho. Acabou de sair da fábrica. Acabou de sair. Ai, bonitinho, gente. Olha o tamanho. Não tem nada de carne. Não, só tem pelo. Pelo. Que mesa. Pode pegar, pode pegar. É menininha? É menininha. É de quem? Ô, Donati. É nosso, mas é mais Donati que ela que vai cuidar. Ah, tá certo. Coisa mais lindinha. Como que é? Não tem nome ainda. Não tem nome ainda, mas provavelmente vai ser o Pichu. Pichuzinho. Ela parece o Pichuzinho. Quem que é Pichu? Ela. O nome do que é ser cachorro. É aqueles mini lobinhos, não é? É. É verdade, tem cara de lobo. Lulu da Pomerânia? Não conhecei, não? Parece. Não, esse é o Splits mesmo. Coisa mais linda. Olha, gente. Nossa, é bonitinho. Pô, ela tomou um banhozinho agora. Ela veio dormindo no carro a viagem inteira. Ela deve ser bom pra quando você sai do banhozinho e tá sem toalha de rosa. E a cheira. Nossa, tá muito... Cheirosa, né? Nossa, tá muito cheirosa. É esse cheiro de carro. Cheiro de babalú. É esse cheiro de gol quadrado. A Monalisa não pode ouvir isso aqui, senão ela vai ficar com ciúme. Pô, pega a Monalisa aí pra ver se ela vai ficar doida. Mano do céu. Já pensou? Ó, você já vai conhecer um dos... Mano. Um dos seus amigos da casa. Um dos seus amigos aqui da casa. Não tem boca quase, velho. Não, ô, vê o dentinho dela. Cadê o dentinho? Vamos ver. Tem dois. Olha só o seu novo amigo. Meu Deus. Olha a cara da Mona. Tadinha. Tadinha, não tem reação nenhuma. Mano, o coração dela tá acelerado. Eu, deixa eu tirar. Meu. Não, amor, segura. O coração. Vamos sair com ela lá, amor. Não. Ela anda, mas ela fica mais no colo. Porque faz... Dá uma anda. Cansa, né? Parece que ela vai andar e já tá cansada. Bonitinho, né? Tem coisa mais lindinha. Bonitinho, né? Legal. Acabei de chegar com ela aqui. A gente já viu vocês aqui que eles mostram. Tem um mês certinho? Tem um mês e 20 dias. Ah, tá. Já, já vai ter que dar a vacina. Pra não acontecer o que aconteceu com o nosso cachorrinho. Deu uma dó, né? É. Daqui três dias já tem a próxima vacina. Aí tem que dar a vacina certinho. É muito bonitinho. E pega o amor pelo bichinho, né? Aham. Não, eu demorei pra dar o cachorrinho. Tipo, a Nath você me pedia, tá ligado? Aham. Só que é uma coisa que eu não consigo cuidar. Eu viajo muito. Aí eu falei, amor, você cuida. É pra cuidar de verdade. Não é pra largar o bicho igual o Gui faz aí, ó. Lá, largado. Olha, mano, tá muito cachorro do Gui. Meu Deus. Amor, é pra cuidar. Eu vou mostrar pra rapaziada lá. Já vou ver se eu tá pipa com vocês aí. Amor, eu acho que ela é a menorzinha, né? De todos os cachorros, né? De todos, sim. A Sky. Ai, sabe o que eu posso fazer, gente? Eu gravar um vídeo. Ela conhecendo todos os cachorros da casa, mano. Ela vai ser judiada. Amor, porque elas são tudo grandes, né? A Maria vai tropelar ela. Meu, imagina o cachorro do Gui, mano, brincando. Vai dar uma bazar na cabeça do meu bichinho. Vai acabar com os bichinhos. Ah, tô gostando desse negócio de ter cachorro, hein? Já é o quarto vídeo que eu gravo. Toma, segura ela. Olha que neném. Amor, para de comer a cabeça do cachorro. Eu gosto disso. Olha que neném. Bora. Coisinha linda, né? É menininha. É menina. Como seu nome? Ainda não tem, mas eu acho que vai ser pichu. Ela tá sem nome ainda, né, amor? Olha aqui, Diego. Olha aqui, Julinho. Ai, mano, que arrasca isso aqui. Deixa eu pegá-lo. Pega. Cuidado que só tem pelo. Só tem pelo. Nossa, que levinho. Levinho, né? Só algodão. Olha isso aí. Aí, pita, né, irmão, nego? Esse aqui é o cachorrinho das Branquela? Não sei. É, eu acho que é, Sabirinha. Eu acho que é. Mano, ele é pequenininho, Toma. Quinto. Olha que bonitinho. Ai, que cachorro. Você é, Machim? Essa aqui é a sua casa. Nossa, parece ser o Rei Leão agora. Apresentando ela para o mundo. Deixa eu ver quem tá aqui. Ô, gente, quero mostrar o negócio pra vocês. Amor, vamos lá que tem a rapaziadinha. Gente, olha isso aqui, velho. O meu novo mascotinho. Vem da Nath. Mano, olha o tamanho desse cachorrinho, velho. Ele cabe na mão. Ele é muito pequenininho. Olha aqui. Vai ficar aqui? Não, aqui não. Vai ficar com a Nath. Nossa, é fêmea. Fêmea, né? É fêmea. Graças a Deus. É, compra fêmea. Por quê? Macho toca o terror. Você tem um macho? Tem. Ih, já vamos? Amor, já tá vendo dinheiro. Porque esse aqui não é uma palhaça. Mano, olha isso aqui. Esse é o teu Spitz? O Spitz alemão. É um cachorro que você deu pra sonha aí, Zé Viado. É, não é o seu sonho, seu. É a cara de estragador de relacionamento. Cara, é esse? Cara, mano. Não, você é otário, Renato. É, tô. Otário. Ela é vistinha, ó. Não, é pequenininha. Mano, olha o tamanho do pezão. Pezão, cuidado. Pra maçã no cachorro. O pessoal tem um cachorro que tem aí, assim. Oi, princesa. Tico. Oi, já veio cheiroso, já. Você tomou um banho, já. Olha aqui, boco. Mano, imagina a Xenia e a Maria brincando. Isso aqui é de pilha, não é nem de verdade. Não, você coloca no chão, tem que dar corda pra andar. Tá tipo, num quadro assim, largar, né? Ele é tão pequenininho que, tipo, eu vou ficar tanto com ele na mão que ele não vai saber andar. Porque você vai andar, o cachorro vai ficar assim, ó. Baradinho, né? Você vai agora começar a pegar chinelo, destruir. Ah, não, vai ficar lá no quadro da Natche agora. Olha que coisa mais linda. Não, o AdSense do meu canal hoje só vai, meu mês vai ser animado. O Zoológico. Já escolheu o nome? A gente tá pensando. Tá sem nome ainda, amor? A gente tá sem nome. Vai ser, provavelmente vai ser Pichuzinho. Pichu. Pichu. Biroleib. Biroleib. Bichuru. Bichuru. Amor, assim, ó. Amorinha? Ela tá com soninho. Ela fica tão... Parece aqueles cachorros de madame que ficam só no colo. Solta, porque tem que querer ver também, né? Vocês querem ver também? Não, tá aí o cara aqui. Gostaram? Tô dando os colos ali. Tô ficando um ataque de fofo ali. Olha. Mano, viu? Vamos querem, hein, Renato? Vai destruir o cachorro. Nossa, vai dar muito leve. É muito levinho, né? É só, Pio, se der, se jogar a água nela, é com um ratinho. Vica um ratinho. Eu quero lavar ela. Não quero colocar na água pra ver se nada, pra ver os pelos já caindo. Tá com medo. Pô, você não viu? O Vi pegou a Mona Lisa e colocou na porta do carro. Ela fez assim. Já morreu. O cara não tem um, é... Machiné. Ah, você também, senhor? Eu tenho que tirar o pedigree, só. Mas é, eu quero... O que é isso, pedigree? Tem que tirar. O que é isso? Você também dá pra tirar. Eu não levou um documento. O negócio sai de dentro das trínguas. Ah, pronto. Tem que dar cirurgia pra tirar. Tipo, toda filiação, filiação, não. Toda a... Arte geológica. Entendi. Nada. Boa sorte. Eu também vou fazer filmagem. Você vai fazer pedigree? É. Boa tarde, mano. Pedigree é bom pra... Você vai vender um filiótico. Ah. E aí a documentação. Ah, não. Esse cachorro não vai causar, não. Vai ser virgem pra sempre, né, filha? Ninguém vai colocar o seu... O seu chaca-chaca na buchaca cedo, né? Ninguém vai ver. Oi, Gui. Oi. O coroninha. O coronão tá lá em cima. Já veio pra ele participar do meu vídeo e não veio. Ah. Depois dele, eu dei. Tá, 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 tá. Ô, coronão! Bom, enquanto o coronado não vem, eu só estaria aqui em casa pra ver se ele anda. Esse bicho que eu não vi andar até agora. Amor, eu acho que dá com medo. Olha lá, ó. Vem aqui, vem. Tá tremendo a gente, quando tem uma comidinha aqui, ou não? É verdade, eu não podia pegar uma comida, né? É, tá desacimentada. O que que você acha que eu come? Pega? Você não tá comendo a pizza, não? Não, porque ela é muito pequenininha. Da Mona Lisa arranhar uns petitskins um pouco maiores. Mas aí é a perna do frango. Faz uma papinha. Pega a ração. Mano do céu, olha só a Mona Lisa vindo. E tá vindo, amor. Vem, Mona Lisa, aqui, ó. Mano, eu acho que sei lá, hein. Vocês pagaram mais barato? Porque não anda. Vai, Mona Lisa veio. Vem, filho, acorda. Amor, Mona Lisa. Sabe aqueles cachorrinhos que você comprava no camelô, aqueles latinhos andavam? Renan? Calma, Mona Lisa. Ela faz com o pescocinho assim, ó. Mano, olha, tá tremendo toda. Mas também não sai do lugar, né? Também trava as quatro rodas no chão. Tadinha. Sabe que a Mona Lisa é grande, é isso? A Mona Lisa é muito grande, cordeiro. Mas é que um dia já vai estar andando. É, eu acho que ela não aprendeu ainda, né? Isso. É bebê. É muito bebêzinha. Ah, tem outro bebê também. Ih, bicho nuco. Ah, eu vou botar a caixão. Mano, uma patada da Mona Lisa. Ai, tá se mexendo, ela. Tá se mexendo, não. Ah, não, a foto já funciona. Ela funciona. Ela só não tem impulso pra ir pra frente. É isso aqui, né? Tá bom bateria. Amor, ela ficou já. Lembra o que nós fazemos com o meu coelhinho lá? É, ela fazia assim. A gente descobriu que não podia fazer. Você deixava sempre deitar, mano. Verdade. Colocava o coelhinho do Renan de barriga pra baixo. Ele ia pra cima. É verdade, barriga pra cima. Ele apagava. Aí o Renan foi ler uma matéria. Não pode fazer esse coelho, não. Ele morre. Aí andou, Léo. Andou. Vai, vai, vai. Vai, vai. O cachorro andando. Andando, andando. Um pouquinho, meu bebê. Pssiu. 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 Tadinha não sabe onde ela vai. É, muita coisa. Andou. Andou, andou. Vem, vai. Foi, foi, foi. Quem ela vir vai ficar com ela, então, né? Caralho. Ah, caralho. Parece um animal. É. E dá aquele pote, ela pode fazer assim. Não, é dela. Elas ciumentas aqui. Vem aqui. Você gosta de cara no colo, né? Você não é feito pra andar. Velho do céu. Eu vou fazer um vídeo, rapaziada. Meu quinto vídeo do dia de hoje. Mano, você acha muito, é uma licença, tá caramba? Tá caro o cachorro desse aí, né? Aham. Eu vou pegar a Sky, vou pegar a Cherie, vou pegar... Tô cachorro de casa, né? É. Pega o Rambinho. Não. Mano, olha. O Rambinho. É que depois a pessoa vai falar assim, cadê o Rambinho? Não viu o Rambinho, mas se soltar perto, mano. Ah, não. Já era. Tipo assim, vai brincar uma mordidinha do Rambinho, é... A cabecinha dela. Ai, eu não sei se estourar a cor. Gente, tá bonitinho, né? É, é um cachorro de colo de verdade, né? Tipo, a mulher falou que ela não fede, sabe? Tipo... Haha, pra nós vender, uma beleza. Mil e uma utilidade, né? Mas tipo assim, não fica aquele cheiro ruim depois de três dias, sabe? De cachorro, que você fica dentro do quarto e fica... Fica pequenininho, né? Também, tão bonitinho. Sabe por que não fede? Ó, você põe aqui. Pode dar a volta na casa, ele vai estar aí, ele não vai se mexer. Vai ficar travado de parada. Nem vai se mexer. É o tipo. Não anda. Tem um pokémãozinho. Amor, será que tu não comprou com defeito? Mas o amor vai ser sempre o mesmo. Tá, neném, se você... Não andar. Aquele bichinho que falava, o que é o nome? Que era quinhentão. Quinhentão? É aquele bichinho que abriu os oizinhos. Au! Eu sei o que que é, mas eu não lembro. Deixa nos comentários, rapaz. Todo mundo falou o nome, só o nome, não. Mano, você não anda, né? Você sabe nadar, pelo menos? Não! Vai jogar lá na piscina. Será que ela deve nadar? Você esquece esse vídeo, é o sexto vídeo hoje, rapaziada. Se você quiser aquela nada, ele não vai colocar pra nadar. Eu acho que é porque ela tá com sono, amor. Também acho. Ela tá cansadinha. Mas gente, vamos mostrar ela pra Coroninha. Eu vou deixar ela descansando, porque... Muita coisa nova pra ela. Acabei de pegar ela, trouxe pra casa agora. Então, vou deixar ela descansando lá. E depois já vai ser... Pedrada daí, né amor? Agora ela vai ter que se preparar pra vida já, né? É, porque aqui, meu parceiro, tem que acordar cedo, gravar licença pro pai, tá? E se esse amorzinho, mamãe, se eu fosse você, eu nunca precisava andar, porque eu ia carregar você sentindo no meu colinho, tá vendo? Tá bom, desculpa, eu não vou morder mais o nosso bebê. Ai, você ama, eu tô lindo. Então, esse aqui. Nath, venha, venha aqui com o papai. Venha. Aí, o Coroninha acabou de chegar, olha aqui, nervinho. Esse é seu? Esse aqui é o meu e da Nath, mas é mais fácil que meu. Deixa eu ver. Legal. Nossa, levinho. Levinho, né? Cuidado, meu, tá muito rico. Nossa, cachorro é tão legal, tá cheio? Não, cachorrinho não. Ele não tá em nada. Ele não sabe andar. Ué? Ele tá dentro de escola, oxi, pô. Escola no Januano, oxi. Olha lá. Parado, velho. Ele tá em choque, bô, ele tá em choque. É, ele tá com medo, mano. Vai ser um gato, não é? Vai ser um gato. Oxi, como eu não dou nada, velho, é que isso? É que nem dá foda, por gasolina. Aí, ó. Eu vou com a CNR, assim, de rádio. Te deixando o dia inteiro nesse lugar, hein? É bom que ele não foge. Eu vou fazer xixi, eu acho. Eu vou fazer xixi. Eu acho que ela tá assustada, amor. Ah, é? Andou. Andou. Vamos, primeiro passeio. Andou. Vamos, primeiro passeio. Tá bom. Tá bom. Primeiro passeio, ela. Ai, meu, meu, meu. É, meu pequenininho. Tem quanto tempo esse negócio? Um mês e... Vinte dias. Vinte dias. Amor, por isso que ela não anda, tá vendo? Porque de dois em dois segundos o povo já pega ela no colo. É verdade. Ninguém deixa ela andar. Olha o tamanho do dentinho dela. Ó, vou abrir aqui pra você ver. Tem mesmo. É pequenininho. Nossa, é mesmo. Ai, que neninho. Amor, para de morder a cabeça do cachorro. Nossa, eu não tenho a cara dela. O que? Tadinho. Nossa, é muito levinho. Que cachorrinho. Gente, então é isso, mano. Se vocês gostaram da reação dos meus amigos. Qual foi o nome? Sem nome, né? Ainda não. É sem nome. É sem nome. Sem nick. Sem nick. Sem nick. Sem nick. Mano, se vocês gostaram da reação dos meus amigos dando cachorrinho. Meu e da Nath. Deixem nos comentários. E deixem nos comentários também um nome pra gente dar pra nossa filhinha. Sem nome. Sem nome ainda. Mas eu ainda tô pensando em Pichu. É bonitinho. Mas pode mudar. Esse foi o primeiro nome que eu pensei. Mas deixem nas suas sugestões aí. Morou? Então é isso. Fala tchau, rapaziada. Tchau. Tchau.